Item de número 11, processo 48.500-0053-42-2015-04, que trata da resolução do contrato de energia de reserva 380 de 2015, referente à central geradora solar fotovoltaica Nova Cruz, o relator diretor Tiago de Barros Correia, para o item 1, pedido de sustentação oral. Em 16 de março de 2015, a ANEL foi autorizada a promover o segundo leilão de energia de reserva, foi o segundo LER de 2015, tendo a empresa ADX Consultoria e Engenharia LTDA cadastrado em empreendimento de unidade fotovoltaica, de usina fotovoltaica Nova Cruz, para participar do refri do leilão. Por deficiência nos projetos relativos ao ponto de conexão na fase de cadastramento e habilitação técnica, a empresa de pesquisa energética EPE inabilitou o empreendimento. Em 11 de novembro de 2015, a Nova Cruz, por força de decisão judicial, assegurou a sua participação precária no referido leilão. Foi uma decisão liminar. Em 3 de novembro de 2015, foi realizado o leilão e para a contratação de energia proveniente de novos impedimentos de geração de fonte solar fotovoltaica e eólica, tendo o projeto da usina Nova Cruz, com potência instalada de 30 megawatts e garantia física de 7 megawatts médicos e sagrado vencedor. Em 16 de novembro de 2016, nos termos da visa de homologação e adjudicação do referido leilão, a ANEL adjudicou a contratação da energia da usina Nova Cruz, a ADX, consultoria e engenharia LTDA. Em 12 de julho de 2016, o Ministério, nos termos da portaria de 363 de 2016, autorizou, sob júdice, a ADX estabelecer-se como um produto independente de energia, mediante a implantação e exploração da usina fotovoltaica Nova Cruz, localizada no município de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Em 2 de fevereiro de 2017, a ADX firmou o contrato de energia de reserva com a CCE, com vigência até 31 de 10 de 2038 e início de suprimento definido para 1 de novembro de 2018. Todavia, em agosto de 2017, a Justiça Federal acolheu o recurso da EPE e reformou a decisão que assegurou a participação do empreendimento no 2º lérgio de 2015 e os atos a eles subsequentes. No dia 21 de novembro de 2017, a Secretaria Executiva de Leilões informou a SRM da decisão do TRF da 2ª região, que revogou a liminar concedida a ADX para a participação da usina fotovoltaica Nova Cruz. No dia 19 de outubro, a CCE informou que aguardaria a indicação expressa da ANEL para eventual rescisão do SER e para a cobrança da indenização contratualmente prevista. No dia 24 de janeiro de 2018, o MME tornou sem efeito a portaria 363, que havia autorizado a ADX Subjúdice a explorar a usina fotovoltaica Nova Cruz. No dia 6 de fevereiro, a SRM analisou a necessidade de resolução do SER em face da revogação da autorização de que tratava a portaria 363. No dia 14 de outubro de 2018, o processo veio à minha relatoria. No dia 19 de outubro, o SRM analisou a necessidade de resolução do SER em face da revogação da autorização, a agência se deliberar pela resolução do SER, considerando que houve a revogação da portaria 363, e notadamente considerando o prosseguimento da demanda na esfera judicial com a interposição de recursos especiais junto à TRF do Rio de Janeiro, bem como na esfera administrativa mediante pedido de reconsideração junto à MME. Acontece que no dia 23 de maio de 2018, o MME informou ao ANEL que indeferiu o pedido de reconsideração interposto pela ADX, transitou lá em julgada a revogação da autorização. E no dia 29 de outubro de 2018, a Procuradoria Federal junto à ANEL opinou pela continuidade do procedimento da aplicação da subcláusula 12 do contrato, que é aquela que trata da resolução, não existindo nenhum óbvio jurídico à sua aplicação. É o relatório. Convido o senhor Luiz Portilho Antônio Júnior, que representa a ADX Consultoria e Engenharia Limitada, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Alô, alô. Então, cumprimento a todos. Em especial, o doutor Romero Rufino, o diretor-geral da ANEL, doutor André Bepitone, secretário-geral da ANEL, doutor Marcelo Escalante, o doutor Tiago Correia, relator do processo. Bem, de fato, o projeto Nova Cruz participou do leilão subjúdice, mas o motivo não foi deficiência de conexão. O motivo, se podemos falar, seria a deficiência do sistema de transmissão, que na época não havia escoamento. Por ocasião desse leilão, foi a primeira vez que a ONS manifestou, através de nota técnica, dizendo aos empreendedores que naqueles lugares onde eles pretendiam conectar, não mais seria possível, que eles deveriam escolher um outro lugar. Bom, quem já cadastrou o projeto sabe que, uma vez cadastrado, são bloqueadas as guias. Então, o mesmo projeto havia participado do primeiro leilão de 2015, tendo sido habilitado, o que consta aí na própria apresentação. Foi habilitado, sem nenhum óbvio, pelo próprio doutor Amil Garreiro, que inabilitou no segundo momento. E entre um projeto e outro, foram apenas dois meses. Não houve nenhum fato novo, não houve nenhuma modificação de projeto, mas simplesmente problema de deficiência do SIM, que perdura até hoje. Que caso a ANEL não tivesse criado a versão A-6, possivelmente nenhum projeto no Rio Grande do Norte participaria. Porque simplesmente, em razão do problema da SU, que a Bengoa, por motivo econômico, não pôde concluir, hoje estamos sem conexão. Essa é uma realidade. E outra deficiência, sim, do sistema EGE, que por mais que eles queiram que eu prove que houve problema, é notório que cai sistema em banco, cai sistema na ANEL, cai sistema em qualquer momento. Infelizmente, caiu naquele dado instante em que eu precisava abrir a guia e não abriu. E eu fiz a informação da alteração do ponto via e-mail, que gerou todo esse problema jurídico, que perdura até hoje. Bom, continuando, estivemos no Ministério, e eu acompanhei apenas porque o escritório Félio Salles, que nos assessora, disse da necessidade de recorrer ao Ministério, recorrer à EPE, só não recorremos à ANEL. Apenas contestamos sempre que houve alguma resolução, algum ato ou manifestação técnica da própria... Porque, sabendo que a nossa disputa é com a EPE, de nada adiantaria recorrer ao Ministério. Ele não é parte do processo. Então, seria óbvio que ele se manifestaria contra o nosso pedido de reconsideração. Acredito que o Félio Salles, assim, o fez apenas para recorrer subsídios para as ações futuras. Porque o resultado, eu não sendo advogado, eu sabia que seria esse. Bom, mas, de positivo, nas duas reuniões que nós tivemos no Ministério, foi ouvir do próprio, não sei se é assessor, consultor jurídico, e dos demais presentes, que o Ministério não tem nada contra a DX, não tem nada contra a Nova Cruz. Que o problema é jurídico, e que, assim a gente conseguir reformar o voto no Poder Judiciário, a autógrafa será reativada. Então, é nesse sentido que eu peço a vocês, porque esse projeto, eu acho que será o único naquela região do Rio Grande do Norte, onde tem Nova Cruz, uma cidade de 37 mil habitantes, onde, em setembro do ano passado, teve a fábrica da Albarcadas fechada, reduzindo quase 400 postos de trabalho lá. O que Nova Cruz, no pico da obra, possivelmente conseguiria gerar, além de movimentar a economia, não é? E outros benefícios, como criar empregabilidade, disseminar conhecimento e tecnologia. Como estamos no processo judicial, que vocês sabem melhor do que eu, que deve se deparar isso constantemente, não há uma sentença definitiva. O processo não está transitado e julgado, cabe recurso, e o próprio Félix Salles assim o fez. Recorreu ao próprio TRF, que havia se negado a fazer subir a nossa petição para o STJ. Então, ele fez um agravo ao TRF e, simultaneamente, protocolou no STJ um pedido de efeito suspensivo, exatamente para evitar que haja essa reação em cadeia, que seria natural. Se a gente perdeu a liminar e nos permitiu participar do leilão, todos os atos subsequentes são nulos. E a outra coisa, que eu não vou me deter aqui, porque hoje eu estou apenas solicitando que, como o nosso contrato, de fato, o início do primeiro, é só para o mês de novembro, e nós estamos em abril, ou maio, eu acredito que a ANEL poderia, sim, aguardar um mês ou dois meses, enquanto o TRF, ou o STJ, ou ambos se manifestem, para saber se o nosso direito é forte, ou se vai perdurar as razões da EPE, e tornar ele inapto a continuar nesse processo de produto independente de energia. Então, o meu apelo fica nesse sentido, de que a ANEL, na sua experiência, na sua sabedoria, na sua serenidade, possa considerar que, hoje, o fato de se resolver, hoje, amanhã ou depois, o contrato, em nada causará problemas para o sistema, ou para a CSE, uma vez que o início do contrato, o início do primeiro de energia, só se dará em 1º de novembro de 2018. E, para poder evitar retrabalho, reprocesso, que é natural que aconteça, se a gente cancelar o contrato, e nós tivermos um sucesso na Justiça, tudo isso terá que ser restabelecido. E eu entendo que, não só para a ADX, como para vocês, que hoje estão em um quórum mínimo de três diretores, é o retrabalho que vocês podem dedicar, esforço e energia para outras atividades, para outros trabalhos, assim como a própria equipe técnica. E a outra preocupação se dá, porque, por ser um projeto que está à margem de uma rodovia estadual, asfaltada, terra plana, antropizada, onde a conexão está dentro do projeto, a menos de 100 metros, nós estamos em negociação com empresas multinacionais, não brasileiras. E uma delas, duas delas chinesas, que estiveram no próprio site, como eu acabei não usando o recurso audiovisual, como na própria apresentação mostra. Chinês, pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez no Rio Grande do Norte, ficaram encantados lá com a região, que realmente é muito bonita, com a área que é plana, com a extensão, que é uma área de mais de 800 hectares, ou seja, eles ficaram deslumbrados com o tamanho da área, com a possibilidade, inclusive, de ampliar, que a princípio não seria possível, porque o nosso projeto é conectado à substração da concessionária, que só caberia, na verdade, esse montante. Mas, eu volto a apelar, uma vez que o projeto não tem deficiência técnica, ele apresenta todas as condições de ser implantado, o nosso problema financeiro se deve mais a essa palavrinha, subjúdice, que é um terror para poder se negociar com investidores, que são normalmente alheios a riscos, e subjúdice significa uma grave e grande ameaça a qualquer investimento, a qualquer investidor. Então, tendo em vista o grande alcance socioeconômico para o município e região, tendo em vista que o contrato ser, o início do suprimento seria 1º de novembro desse ano, e tendo em vista que esse assunto não é de ordem regulatória, não é um litígio entre ADX e ANEL, mas, simplesmente, um desdobramento de um processo judicial, é que eu apelo que vocês possam sobrestar o processo, no sentido de aguardar a manifestação do Poder Judiciário, seja do TRF, onde impetramos um agravo, seja do STJ, onde pedimos o efeito suspensivo. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 146, de 2018, opinando no sentido de que não há decisão judicial ou administrativa que impeça a resolução do contrato nos termos do que dispõe a cláusula 12, subcláusula 12.1 do CER. E aqui, só para esclarecer, a questão do processo judicial é secundária no presente caso, já que a resolução do contrato decorre diretamente da revogação da outorga pelo poder concedente. Portanto, a Procuradoria entende que não há um fundamento jurídico que justifique o sobrestamento da análise do presente processo, até mesmo em razão da independência das instâncias administrativas e judiciais. Em síntese, trata-se da análise da necessidade de resolução do CER, 380 de 2015, firmado pela empresa DX Construtoria de GLTDA, em razão da portaria 26 de 2018, a qual tornou sem efeitos a portaria 363, que autorizou subjúditos a referida empresa a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e exploração da usina fotovoltaica Nova Cruz no município de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Diante deste fato, a SRM analisou a questão sob a ótica dos dispositivos previstos no CER, firmado pela DX. E, nesse sentido, a cláusula 12.1, item 2, estabelece que, não obstante o caráter irrevogável e irretratável do contrato, este será resolvido pela ANEL na ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses, entre elas, a revogação de qualquer autorização ou licença legal, governamental ou regulatória indispensável ou cumprimento das atividades e obrigações no contrato, inclusive, mas não se limitando à concessão de serviço público, permissão ou autorização e revogação da garantia física. Diante da clareza textual do dispositivo, uma vez tornado sem efeito o ato que autorizou a DX a estabelecer isso como o PI para implantar e explorar a usina fotovoltaica Nova Cruz, cabe a ANEL deliberar quanto à resolução do SER número 380. Por oportuno, vale lembrar que esse colegiado, no dia 13 de 3 de 2018, decidiu pela perda do objeto de termo de intimação 1073, lavrado pela SFG por força da portaria 26, que revogou o ato autorizativo. A proposta de revogação da autorização resultou no processo de fiscalização desenvolvido pela SFG no âmbito da segunda campanha de fiscalização. Então, ela já estava também com o processo de revogação de otorga do âmbito da administração da ANEL. Mas, como tem a decisão supervinente da ANEL, a gente torna sem perda de objeto nesse processo que é o termo de intimação. O referido do termo de intimação tinha para o objeto eventual imposição de pena de revogação da autorização otorgada sob júdice, todavia, diante do fato supervinente, o mesmo perdo do objeto. Além da se dada decisão com substancial no despacho 564, resultou ainda a determinação à SCG para avaliar a pertinência da execução da garantia de fiel cumprimento aportada para a participação ou a imposição de penalidades previstas no edital do leilão. Dado que a CCE tem por atribuição executar todas as atividades relacionadas a garantias oferecidas no âmbito dos leilões de energia elétrica, inclusive, quanto à sua execução e a formalização dos contratos recorrentes desse leilão, nos termos do despacho 4.190, uma vez deliberada a resolução do CER, caberá a CCE e aplicar a pena de multa por resolução de que trata a subcláusula 13.1 do mesmo CER, calculada pela equação a seguir, sem prejuízo da análise da aplicabilidade de penalidades previstas no edital do leilão em andamento, conforme já determinado por esse colegiado. Então, a cláusula 13.1 que a gente colaciona aqui embaixo, ela mede a penalidade no caso de resolução do contrato, que aqui vai dar o valor mínimo entre 30% da receita de venda total ou um ano do contrato. No caso, como está começando, não vai ser o valor de um ano aqui. Assim, ao participar na forma precária no leilão 9 de 2015, a DX vendeu a energia da usina fotofotáica Nova Cruz, tendo negociado 6.300 kilowatts médios, são 63 lotes, com início de suprimento no dia 1º de novembro de 2018 pelo prazo de 20 anos. E a gente faz aqui a apresentação do volume remanescente e deste modo a penardade de multa por resolução prevista na subcláusula 13.1 do CER, vai corresponder ao valor histórico de R$ 16.159.069,08. E, segundo a conjura do Ministério, em 7 de novembro de 2017, o que havia era a constatação de inexistência de provimento jurisdicional a amparar a habilitação técnica da usina fotovoltaica Nova Cruz para fins de participação no 2º leilão de energia de reserva que, diante da decisão do TRF-12 a segunda decisão, deixou de existir provimento provisório decorrente da determinação judicial, o que resultou em caráter subjúdice da portaria 393. Por fim, conforme já relatado, a DX não obteve isso na esfera administrativa junto ao MME, que, no mérito, negou o provimento ao pedido de reconsideração, que visava reverter a decisão constante da portaria 26 e que tornou sem efeito a portaria 363. portanto, na esfera administrativa, diante do indeferimento do pedido de reconsideração que visava reverter a decisão constante na portaria 26, não resta alternativa a anel se não resolver o cerro. 380. Em relação à demanda judicial, a procuradoria constatou que o pedido de efeito suspensivo da DX no recurso especial foi negado, de sorte que, continuando a existir um óbvio seu afastamento no mundo jurídico dos atos que decorreram da habilitação da empresa para participação no leilão de energia de reserva. Adicionalmente, a procuradoria também constatou que o recurso especial apresentado pela DX não foi admitido, sendo ainda possível o manejo de recurso pela empresa e que, apesar de não ser consumado o trânsito em julgado, tal fato não impede a resolução do cerro número 380. Eu tinha até aguardado, achava que fazia algum sentido aguardar antes de liberar a decisão do Ministério de Minas e Energia, mas o Ministério de Minas e Energia, ele, na sua competência, revogou, de fato, e transitou em julgado o PDG de consideração. Então, o fato concreto é que a empresa não possui uma das autorgas indispensáveis à manutenção do empreendimento e a ato contínuo, o efeito direto é da revogação do cerro. E aqui tem um caráter, também, eu acho pedagógico, no sentido de inibir essas participações subjúdicas, que elas trazem, de certa maneira, algum risco ao sistema. No caso, é um empreendimento relativamente pequeno, mas isso poderia ocorrer com um empreendimento bastante grande. E aqui, o problema de inabilitação foi de escoamento, quer dizer, é uma energia que sequer vai poder ser aproveitada. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48500-005342-2015-604, voto pela resolução do contrato de energia de reserva número 380, ao amparo do previsto na sua cláusula 12.1. E por determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que adote as providências para dar eficácia ao disposto sobre a cláusula 13.1 do referido contrato, que é a penalidade por rescisão. É o voto. É algum esclarecimento? Pode sim. São dois esclarecimentos. Um, que não há deficiência de escoamento. Houve, por ocasião da nota, e você sabe que, sendo engenheiro, sempre se aplica o apatório de ignorância, onde a ONS achava que não seria possível escoamento. Mas hoje, a própria Nelson, não houvesse a revogação, estava analisando a alteração do ponto para onde nós iríamos conectar e que a Cozerne já disse que é possível. inclusive já dando futuros elementos para poder emitir o parecer de acesso. Então, não há problema de escoamento. Caso a gente venha novamente a reverter e dispor da outorga. E um outro ponto que eu gostaria também de salientar, que tendo sido cassada, liminar e sendo em consequência considerado todos os próximos atos e subsequentes sem efeito, eu não entendo porque se o contrato não deveria nem ter sido assinado ou existido, é aplicável multa. É uma coisa, obviamente, que será passível de uma outra ação ou discussão administrativa e judicial, mas que realmente não faz sentido se não deveria haver esse contrato, não deveria ter havido assinatura, porque a aplicação da multa, uma vez que sequer houve impacto, prejuízo ao sistema, porque o prazo para isso o pimento sequer foi alcançado ou atingido. Muito obrigado. Obrigado. em discussão. Eu aqui entendi, então, que o fato realmente de ter transitado em julgado a revogação da outorga torna impossível continuar com o contrato, realmente, acho que não tem outra alternativa também. A questão da multa não é nesse processo, isso será uma decorrência da execução da execução lá do contrato e terá o seu rito próprio, não é isso? Não é aqui que nós estamos, nós estamos orientando a exec e dê a CCE adote as providências no sentido de dar atendimento à cláusula contratual. Ok, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria, então, decidiu pela resolução do contrato de energia de reserva, CR 380-2015, ao amparo do previsto na sua cláusula 12.1 e por determinar a CCE que adote providências para dar eficácia ao disposto na subclausula 13.1 do referido contrato. Próximo item.